Difícil é já continuar assim Esta timidez já não cabe em mim Quisiera perder o medo de falar Eu sempre te amei, devo confesar Quero de tristeza quando tu te escondes Me llevan as ganas de gritar tu nome Más que mi loucura eres mi obsesión Para ser feliz existe una salida Tenerte a mi lado esta y otra vida Cerca de mis ojos y mi corazón Eu te amo Eu te amo Não o puedo já esconder Cada dia, cada noite Necesito de tu piel Eu te amo Eu te amo Mi pasão não tem fim Dói mi vida por um beijo Só porque vivas junto a mim E silencio Continuar assim Esta timidez já não cabe em mim Quisiera perder o medo de falar Eu sempre te amei, devo confesar Quero de tristeza quando tu te escondes Me llevan as ganas de gritar tu nome Más que mi loucura eres mi obsesión Para ser feliz existe una salida Tenerte a mi lado esta y otra vida Cerca de mis ojos y mi corazón Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Não o puedo já esconder Cada dia, cada noite Necesito de tu piel Eu te amo Eu te amo Eu te amo Mas não o puedo já esconder Cada dia, cada noite Necesito de tu piel Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Não o poder já esconder Cada dia, cada noite Necesito de tu piel Eu te amo Eu te amo Por um beijo, porque vivas junto a ti